eu estou aqui para fazer os meus vídeos para vocês de robôs e eu estou aqui em uma filme que eu nunca trouxe do no canal que aqui é o óbvio da má gente eu amo a má e eu gosto do vídeo dela e eu amo os vídeos dela e agora que minha aluna tem um vídeo muito top então eu tô gravando aqui e eu vou tentar passar esse barco né passa esse barco e aí a câmera o gente a câmera bugou aqui ó E aí gente a câmera tinha bugado então eu nem pausei o vídeo é só foi aí pois né então galera eu tô vindo aqui tenta tampar gente já passei esse barco até o final e a má ela faz os modelos de pet muito top é sério e esse barco é bem fácil até porque ela não fez o barco dela muito difícil não e aí o que é o meu o canal é o meu o meu o meu o meu o eu vou dar uma o meu de divulgadinha ali no meu próprio canal estou caindo to caindo o pessoal e está o pessoal e está falando muita gente então me dá curiosidade que o pessoal tratava falando ah lá gente o filho da da mafalúria oi Nico tô gravando para aqui eu sou amigo do filho da máquina aqui no no Roblox ele só joga esse mapa print não não pronto e morri o Nico passa no meu meu canal gente eu divulgando meu canal é logo ah achei que essa parte aqui é enjoado esse dia vai ser super curto sempre no último galera no último então já deixa o like aí porque porque eu tô jogando com o Nico o filho da amada do Adopt quem conhece a má ó põe hashtag conheço a má gente eu vou passar gente eu vou passar essa parte aqui aí na hora que eu consigo passar eu volto com vocês tentando passar gente olha eu consegui passar ali eu quase morri ali a gente essa parte aqui é mais difícil na minha opinião eu consegui né eu consegui né não gente agora tá chegando notificação de YouTube a gente a gente perguntei pro Nico se ele ia me tirar de amiga e falou que não se finalmente eu vou ser eu vou ser amigo de alguém tipo famoso né gente mas eu gosto muito muito da mamãe mãe dele não é só por fama gente eu adoro os ovos a da maquia ela tá olha lá pra Adopt então vamos pegar a ideia dela ó O ovo de oceano E o ovo mítico dela Tá muito legal Estalando ele para parar Eu deixei um saco do único Ah, gente, eu vou pausar aqui Aí na hora que eu faço eu volto com vocês Galera, eu consegui aqui Eu achei que esse Que esse Que esse vídeo ia ser super Curto Mas não, ele tá sendo super longo Ah, esse pulo Esse pulo tava muito Muito impossível, né Eu voltei Eu tô com medo Amarelo, yellow Blu ela Quase cai ali Ah, gente, eu acho que vai ter parte 2, né Porque nesse vídeo aqui Eu acho que eu não vou conseguir passar Parece que ela atualizou o mapa Agora o mapa tá maior Não Não tinha essas partes Eu passei o mapa e não tinha essa parte Ela atualizou, gente Então, galera Até tem 9 minutos O que que tá intenso Tem um vídeo de 15 minutos Ó Esse tem alguma coisa com azul Porque o azul é tudo, né Mas esse vídeo não é azul Não Então é vermelho Aqui Aqui é E aqui é azul, né Não E amarelo Ah, isso aqui não Esse ali é melhor pra Pra PC Esse aqui é melhor pra PC PC Porque PC As entrava do chifre, né Mas tem um que tentava Parcelar Tem um que tentava A no chique A do lado Ah, não tem? Gente, como eu vou passar Pelo ali? Ah, mas A maior A maior Que fez aquilo ali Muito alto Tem chance Não? Ah Se Com paciência Não É É Difícil Gente Então na hora Que eu passar Eu volto Com vocês Não Gente É sério Essa fase É Difícil Tá Difícil Mas Eu Consegui Chegar no final Galera, eu vou tirar a print ali no final Também Você pega Pega a checkpoint, né Agora eu vou tirar a print Não, gente, por enquanto eu vou tirar Eu vou tirar aqui, ó Pronto E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado E... Isso, isso, galera Tchau